Opa, opa! Epa, é MMA, é? Você como representante empoderada das mulheres, o que você acha do aumento de feminicídio no governo Lula? Não tem um aumento de feminicídio no governo Lula. Vamos lá, desde 2015 foi aumento recorde de feminicídio. É um governo machista? Ah, você é do Bolsonaro. Peraí, só é governo fascista quando é de direita. Não me interessa responder você. É medo ou é vergonha de falar a verdade? É medo ou é vergonha de falar a verdade? Pessoal, eles querem reescrever a história, mas essa aqui foi a primeira senadora ré na Lava Jato em 2016. O marido dela foi preso e o atual namorado dela foi condenado por improbidade administrativa pela Justiça do Rio de Janeiro. Que é o Lindenberg. Foi ou não foi? Ixi, vai roubar? Opa! A parra de cabelo é valente, olha. Fascista é isso, por quê? Fascista é o quebra no pau. Vai quebrar no pau quem? Me ferrei, amigos. Aí. Não, esse tapa aí que ela deu tem uma explicação para isso, gente. Com certeza eles vão dizer que isso foi em defesa da democracia. Foi para salvar a democracia. Foi para guardar a democracia. Foi para proteger a democracia. Mas comenta aqui embaixo, pessoal. Eu quero saber a opinião de vocês. Esse tapa da Glaze Hoffman, que ela deu assim na mão do cara no celular. me ajuda aí, gente. Foi o tapa do amor. Rapaz, mas deixa eu te falar um negócio. Na teoria, o discurso de que o amor venceu é lindo demais, gente. No discurso. Na teoria. Vocês viram que o PT sempre prega o amor mas e na prática? Eu quero saber na prática, meu irmão. Você viu ali? Foi só ser confrontada com a verdade e a verdade quando ela quando ela chega, meu amigo. É certeiro. E machuca. E dói, meu amigo. Primeira ré na Lava Jato, olha. O cara mandou ver. O cara mandou ver. E o outro lá que eu não sei quem é, né? Eu não sei quem que ele é. Me ajuda aqui. Coloca aqui embaixo. A gente saber aí depois quem que ele é. O cara foi de luta de MMA para cima do do cinegrafista do rapaz. Gente, o que vocês acham que vai acontecer? Nada contra a Glaze e contra aquele rapaz lá que agrediu o outro. Nada, nada, nada. Sabe por quê? Porque o sistema judiciário hoje está nas mãos da esquerda. É uma ligaçãozinha, um telefonezinho de nada ali para resolver o parangolé. Agora que deixou ela bem irritada. Deixou. Não foi? Ela é muito raivosa. Nossa, que ódio, Glaze. presidente do PT. Aquela que sempre quando abre aquela boca dela ali, ela foi citada como, pessoal, na época lá da Lava Jato, nos inquéritos lá. Como que era o nome dela lá que era citado? Me ajuda aí. Coloca aqui embaixo. Prega demais, o amor. Prega demais aquele negócio. Não, nós somos contra os fascistas, os discursos de ódio. E essa prática, que é pior do que o discurso. Essa é a democracia relativa do PT. Entendeu? E para salvar a democracia, meu amigo, vale tudo. Pessoal, segue nós aí. Deixe seu comentário. Eu não podia deixar de reagir a esse vídeo, tá? Deus abençoe. Tamo junto até mais. Desculpe a zoada aqui da máquina, mas é assim agora. antes dos meninos, agora é a máquina. Tchau, forte abraço, tamo junto. Tchau.